Não enxerga Não enxerga Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Esse jogo se chama Dr. Robotniks Ring Racer Esse jogo se chama Dr. Robotniks Ring Racer É uma adaptação de um jogo chamado Sonic Roboblast 2 Que fizeram um jogo de kart sobre E é esse aqui que fizeram O jogo, é um monte Dá pra baixar na internet, vai jogar Ou não, não sei Essas aqui são algumas partidas Eu sou o novo canal Eu vou lhe pegar, porque é mão Vai, vagabunda Ah, me isolaram Voltei Voltei, isolei o cara Nossa, me isolou todo mundo Eu caí fora Eu caí fora Não era pra eu ter caído fora Nossa, caí de novo Bem feito Por que que eu tô tão rápido Por que que eu tô tão rápido Nossa, que pista Mano, que pista merda, velho Jesus do céu Nossa, só vi a explosão, velho Eu não sabia que tinha bola picante Ah, mano, eu bati na árvore Dá pra você morrer logo, pato Você fica batendo em tudo Mas você não morrer que é bom nada, né? Olha só Porra, mas Não Cara, por que que isso aqui é desse jeito Jesus, eu tô ficando louco Por que que eu tô tão rápido que eu não entendi, velho Porque ele tá cheio de boost na pista, velho Não, não, você não tá entendendo Eu tô com malária aqui Eu tô com malária Ah Ah Eu só ouvi o Tum Eu só ouvi o Tum Eu só ouvi o Tum da boa Eu tô com malária Eu tô com malária Eu tô com malária Meu Deus do céu Você jogou uma merda Não, não Ai, bati na árvore Ih, ah O gato O gato O gato O gato Matando o negócio Não entendi. Eu acho que quando você chega a determinada velocidade, você ganha um boost absurdo. Que esquisito. Obrigado por não me avisar, então, já que você já sabia. Ah, beleza. Ah, mano. Esse aqui eu já me fudi. Que bom. Essa daqui eu vou salvar. Pronto. Beleza. As pessoas não têm a ideia errada do gameplay, né? Não. Caguei tudo. Caguei. Caguei a corrida, Pato. Eu tava indo tão bem. Meu Deus, como é que eu desviro isso aqui, Jesus? Desvi... Com Deus! Ui! Eu vou diminuir, eu vou diminuir porque aqui não faz. Caralho, o que que tá acontecendo? Puta que eu pariu. Aí é foda. Não, aí o bagulho me joga pra fora e não dá, velho. Ah, nossa. O cara me empurrou no bump, velho. Ganhei. Ah, mano. Meu Deus. Eu, Pato, ganhei. Desse igual imbecil. Assim, jogo de kart é legalzinho, mas... Ai, caralho. Ui! Ui! Nossa, por que que eu tô tão rápido? Que isso? Pegou o boost lá, 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 Lá. E aqui é... Eu fiquei muito tempo, muito rápido. Não entendi nada. Nossa Senhora, Jesus. Você conseguiu fugir do míssil. Sou top, né? Ah, não bati, não! Jogo mentiroso. Não, você bateu no negócio que eu botei na minha bunda aqui. Tô falando da armadilha que o kart botou. Vai tomar no com vocês. Para de mugir, para de mugir. O cara fica mugindo, velho. Eu coloquei a tia do Pato. O que é isso? Para com essa porra, viado. Ah, o Pato... É foda que o Pato, ele consegue um negocinho e já ganha. Porque ele é viciado. Não alcanço mais ele. Se ele me bate, acabou pra mim já. Ah, porra, mas aí tu deixou uma banana e deixou um caralho do lado e outro negócio ali. Porra, por que que tem quatro itens ali nesta porra, cara? Detalhe, aquela parada ali foi você que deixou e eu deixei a banana perto. Eu deixei o quê, velho? Não deixei nada. Cala a boca. Nossa, ele é muito trapaceiro, velho. Você deixou o disco ali, velho. Falei, eu vou largar a banana aqui que ele cai na banana e vai direto pro disco. Idiota, velho. Olha, ele cai na banana. Ai, meu Deus, onde é que eu tô? Socorro! O que que houve? Esse jogou em estado constante. Socorro, o que que houve? Bati na bola! Meu Deus do céu, velho. Oh, meu Deus! O carro para de cambolear, velho! Oh, meu Deus! Bati na banana. Eu consegui, eu bati na banana e eu bati no negócio. Eu bati em tudo, velho. O Henrique não consegue soltar uma sentença normal jogando esse jogo, é engraçado. Esse jogo é uma merda? Ah, me caguei. Olá! Estou falando? Pela a boca. Você não joga, você não tem jeito de me criticar. Eu tô te criticando. Tá me criticando, sim. Petista. Eu bati na bola. Ai, eu me caguei. Eu acho que não é muito normal. Caralho. O pior que o joguinho não é tão ruim, não. É divertido, velho. Dá pra brincar. É que qualquer jogo que você joga com um pato tem uma desgraça, porque ele é muito viciado, cara. É impossível, mano. É impossível, cara. Eu sou um ser humano normal. A gente combinou de jogar essa porra, Igor. Só que aí ele ficou tipo umas 5 horas jogando essa porra solo. Não acredito. E aí ontem a gente jogou um pouco. Logo em seguida ele passou mais de 2 horas jogando sozinho. E agora ele entrou e tava jogando de novo sozinho aqui. Ou seja, ele já tá avançadíssimo. Calma. Calma, Henrique. Eu não tô calmo. Eu tô calmo. Eu tô calmo. Ele vê pelos amigos da Epic, né? Sim. Não tem aparelho de servidor não, local, nada? Eu vou só convidir na plataforma? Dying light. Dying light. Firmado, firmado, firmado. Por que você saiu girando ali? Que porra é essa? Eu saí girando. Vai mentir pra mim na cara dura. Acho que você tá vendo coisa de filmar. Não tem cross-play across hardware platforms. Então você não vai poder jogar Dying Light 2 ou Dying Light normal. Porque por que você... Ai, meu, acabou minha moenda. E a minha faltou um pra acabar. O jogo tá parceiro demais, cara. Eu não deixo, eu tô irritado. Não pode jogar no PlayStation ou Xbox. Obrigado, você pode jogar com amigos across team e Epic Games. Meu Deus, você jogou uma merda. Dá pra jogar. Acabou a corrida já. Sim, sim, dá pra jogar. Ah, não, isso é pra Trim. Dá pra jogar, ó. Dá pra jogar aí. Ah, então top. Easy. Só preciso comprar. Sete mangos, gente. Onde Deus? Sete mangos é preço da Coca-Cola retornável. Vamos por aqui. Passa aqui agora. Vai, Patinho. Vou pegar. Sete mangos. Sete mangos é de boa. Eu zero de novo com o Patinho. Esse jogo é muito bom. Você já zerava sozinho de novo, né? Se pudesse. É. Já vai montar, tá bom. É gradual farming, Patinho. Os itens vêm até você, você não precisa caçar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Satanás. Satanás. Para de me zoar. Satanás. Diabo. Lucifer. Pô, fui trollado pela física. Ebrinion. 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 Faiwa, abordo. Faiwa. Abordo. Vamos lá. Continuar meu exploit eterno desse jogo, é. Eu cheguei no 22, isso aqui, eu, Henrique. Do quê? Só fazendo exploit. Falote no Vex. Só com o seu Falote. É. Tem um jeito fácil de fazer exploit aqui, que eu não sabia. Agora eu sei, e esse jogo está arruinado para mim para sempre. Ah, eu bati na própria parada que eu joguei. Eu bati no caralho também. Caralho. Pelo amor de Deus, deixei eu. Uh. O Pato. Disputado, disputado. Parabéns aí a todos os competidores. Obrigado aí. No caso, só o Pato. É isso aí. Eu achei engraçado que... Ganhei uma. Tchau. 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 Obrigado.